Música Música Jamais! Aqui passam lobos! Música Quem vai se adicender quando eu for devorada? Quem vai cantar sobre suas façanhas? Ah, muito obrigada, colega Por que você estava amarrada? Ah, um pequeno mal-entendido entre a gente boa das aldeias das redondezas e eu Qual o seu nome, Boa Alma? Eivor, do clã do Corvo E agora eu te libertei, então siga seu caminho Espera, posso fazer uma pergunta? O timbre doce da sua voz A força divina do seu caminhar Você é uma guerreira, não é? Você é um esquife balançando no mar das oportunidades Espera, o que é isso no horizonte? Aventura! Eu... é... As estrelas profetizaram nosso encontro Eu sou a cansonetista Azwig, a Meliflua Já ouviu falar de mim? Ah, tanto faz O destino fez de você a minha musa Eu a seguirei registrando suas grandes façanhas em poesia Quando o perigo arma uma cilada Eivor hesita E não faz mais nada Eivor sai correndo do seu passado Há um passo poderoso e acelerado Isso não vai render uma grande poesia, Eivor Faça algo Qualquer coisa De pés leves e marcha sem freio Oh, Eivor Sua aventura é meu palavreio Quando o perigo arma uma cilada Eivor hesita Eivor hesita E não faz mais nada Eivor sai correndo do seu passado Há um passo poderoso e acelerado Eivor escala como uma aranha Ah, estar a seu lado é uma façanha De pés leves e marcha sem freio Oh, Eivor Sua aventura é meu palavreio Isso não vai render uma grande poesia, Eivor Faça algo Qualquer coisa Eivor sai correndo do seu passado Há um passo poderoso e acelerado Quando o perigo arma uma cilada Eivor hesita E não faz mais nada Já chega Pare de me seguir Não posso Pois seguir seus passos Me permitiu sorver o líquido da inspiração Você é o grande propósito da minha vida Chega Não vou mais ouvir esse seu falatório Primeiro havia fome E agora? Olha aqui Um banquete Passe bem Passe bem, Eivor Do clã do corvo As suas façanhas viverão em mim Agora eu te agradeço Mas por favor Retire-se Passe bem, brava heroína Talvez ainda nos reencontremos Tá, tomara que não Tomara que não Passe bem, que não tem mais nada E aí E aí Passe bem, que não tem mais nada E aí E aí E aí O que é isso?